E aí Bladers, beleza? Será que o baixinho aguenta? Hoje nós temos Booster Excalibur One Dash Sword contra Ember Fornius Zero Yard. Vamos ver quem leva a melhor em 10 rounds. Olha como Ember Fornius levou esses hits como Like a Boss, meu Deus. Oh, oh. É, batalha com pouco contato é do Fornius. Típico V de defesa. Ah, Yard! Uau! Maluco! 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 E é isso aí, Bladers, eclodir o forneus não é pra qualquer um não, hein? Booster Excalibur tem ataques muito fortes, e olha, Chosets, trem de batalhas muito boas, fala sério, apesar de ter pouco Burst Finish, é muito legal mesmo assim. Espero que você tenha curtido, cara, não esquece de deixar um gostei aí no vídeo, e até a próxima, tchau!